Parabéns a você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Parabéns à menina Sílvia, uma salva de palmas Ora vamos lá e bora, assim é que é, 99 20 de outubro de 2024 Abra os olhinhos e ela fechou, pronto, está bem É para abrir agora, mãezinha Pronto, já está